A minha irritação tem a ver com esta polémica em torno do novo logótipo ou logotipo institucional da República Portuguesa, anteriormente conhecida como Governo de Portugal. Esta foi para mim a grande surpresa, mas não era uma surpresa de todo. Se calhar vamos ver... O Governo mexeu no estacionário, não é? Vamos ver, ora bem... É o antigo ou o moderno? Este é o moderno, se calhar podemos ver. Esta é a notícia do Observador, que eu aconselho vivamente. É muito engraçada a notícia, está muito bem escrita e explica tudo muito bem. E aqui vemos o logótipo anterior. Dizia a República Portuguesa e mostra a bandeira. Dizia a República Portuguesa e tinha a bandeira. Com o escudo. E depois que vemos esta representação com as três cores. Que parece um semáforo. Com as três cores e diz República Portuguesa. E parece um semáforo, não é? Pronto, há quem diga que sim. A mim, eu sinceramente, eu neste caso, acho que isto foi de tal maneira empolado. E houve uma reação tão... Epiérmica. Nem sei explicar. Foi como se tivesse acabado o mundo. Como se tivessem mexido na bandeira. Como se nós não tivéssemos já a identidade. Como se tivéssemos mexido na identidade. Como se não tivéssemos identidade. Agora não temos identidade porque resolveram fazer um design diferente. Está-se lá do governo. Eu acho, sinceramente, que há um exagero, um exagero na reação à direita relativamente a este caso. Porque também, calma, pronto, isto podemos gostar, podemos não gostar, mas não nos foi retirada a identidade. Nós continuamos a ser portugueses, a ter a mesma bandeira e a ser o mesmo país com as mesmas fronteiras. Não há nada em perigo. E, portanto, empolar uma coisa que é... Que pode ser mais pequena, pode não ter a relevância que lhe dão... Ou seja, só para dar o contexto certo, as pessoas reagiram mal ao update que o governo mandou fazer à identidade. Então, reagiram mal ao update e eu acho que houve um certo exagero nessas reações más. Porque elas são muito reacionárias, não é? Acho que houve uma reação excessiva. Foi excessivo, foi excessivo. De tal maneira foi excessivo que se aperceberam e pararam. Porque às tantas era demais, porque às tantas isto não tem grande substância. Vamos falar de quê? Pronto, houve uma remodelação de um logótipo. Pronto, não gostam. Muito bem, há quem gosta, há quem não gosta. Mas, quer dizer, pronto, o tema esgota, não é?